Promover a cidadania e o acesso à prática esportiva para crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social. É o que faz uma parceria que reúne os Ministérios da Defesa, do Esporte e do Desenvolvimento Social no programa Forças do Esporte. A disciplina militar já não é nenhum bicho de sete cabeças para essas crianças e adolescentes. Acima de tudo, disciplina, postura. Eles fazem parte do programa Forças no Esporte, que é desenvolvido no Centro de Educação Física da Marinha, no Rio de Janeiro, o CEFAM. Um evento marcou a incorporação de novos alunos, que vestiram literalmente a camisa da prática esportiva. Todos eles vivem em condição de risco social e foram selecionados com a ajuda da Pastoral do Menor da Igreja Católica. É um belo momento de ver que, mais do que lamentar os problemas que existem hoje, que são a criança, adolescente, a menor, é ter soluções. O programa Forças no Esporte começou em 2003 e conta hoje com mais de 16 mil crianças e adolescentes em todo o Brasil, que passaram a incorporar a prática esportiva na rotina, com a ajuda do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Só nesse centro da Marinha são 350 alunos, que têm a oportunidade de praticar esportes como a natação, a luta, o atletismo e o levantamento de peso, entre outros. As instalações são de excelência e o Ministério do Esporte é parceiro na aquisição de materiais, como bolas, barras e redes. Mais do que a simples prática esportiva, o Forças no Esporte ajuda a descobrir futuros campeões. Kézia, Luana e Júlia, por exemplo, quase somem atrás das medalhas que já conquistaram no Pentátulo Moderno, modalidade olímpica que reúne cinco esportes. Cada dia mais a gente avança para um professor, cada dia mais tem uma resistência maior, um treino de maior qualidade, com maior pressão e cada dia mais muitas realizações. Aqui, a criança que vem, ela vê o grande atleta treinando, o medalhista olímpico, aquele atleta selecionado, a criança se inspira e usando as instalações que a gente tem aqui, usando os instrutores, os professores, acaba atingindo índices que a gente no início não esperava. O levantamento de peso é um exemplo. Os atletas que treinam aqui vêm conquistando um grande número de medalhas em campeonatos internacionais, tendo inclusive chances de defender o Brasil nas Olimpíadas. É o caso da Monique, que começou no Forças no Esporte. Foi de total importância, ele foi o passo inicial e principal, até mesmo para a disciplina, não só como no esporte, como na minha vida também, para eu poder conseguir ser a pessoa que eu sou hoje e a atleta que eu sou hoje. São esses os passos que Amanda e Natália querem seguir. Chegaram no Forças no Esporte há apenas três semanas e vêm todo dia ao Cefã para treinar. Quero chegar muito longe, muito longe, mais além. E você? Onde que você quer chegar com esse forças? Quero chegar no nível de atleta olímpica e conseguir ganhar mais Olimpíadas na vida.